Aqui no mapa, no caso, nem consta, mas existe uma estradinha que vai, daqui assim, nos levar até lá embaixo, perto de Cabo Vírgenes. Essa estrada de hoje, que não existe no mapa, são 190 quilômetros. Aqui é uma areia, bem fina, de praia, e eu já sabia que a moto não ia embalar. Bom, pelo jeito já tem sol lá fora. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, fazia tempo que nós não acordávamos tão tarde. São, precisamente, quase nove da manhã. Mas, tivemos uma hora e meia de interrupção de sono, durante a noite, devido visita de amigos. Então, estamos desculpados, creio eu. Agora, bora levantar e ver como é que vai ser o amanhecer, nesse lugar tão especial. Vem se é uma noite boa de sono. Olha aí a nossa casa. Navio naufragado. Vem se é uma hora e meia de interrupção. Vem se é uma hora e meia de interrupção. E para esclarecer alguma dúvida de talvez muitos de vocês que estão se perguntando por que o Murato trouxe mais 4 litros de gasolina além dos 13 litros do tanque que abasteceu lá em Rio Gadiegos então vamos aos fatos saímos então de Rio Gadiegos ontem com o objetivo de chegar até Punta Loyola que é aqui onde a gente está agora para ver onde terminava a Ruta 40 Antiga e para visitar esse bichão que logo em seguida eu vou contar a história para vocês antes de partir daqui agora vem o fato interessante daqui a gente vai tentar chegar aqui em Cabo Vírgenes que é onde termina nessa pontinha argentina e termina também a Ruta 40 atual de hoje além de tentar chegar aqui nesse trajeto já não tem mais posto de combustível e aí a gente vai atravessar pelo Chile até sair em San Sebastian novamente na Argentina e eu não quero ter que abastecer nesse trajeto do Chile porque a gasolina no Chile é no mínimo 4 vezes mais cara que aqui na Argentina esse trajeto de voltar aqui pela estrada descer e chegar até Cabo Vírgenes depois voltar pela estrada novamente descer tudo até San Sebastian dariam mais de 600 quilômetros só que tem um trecho que encurta a estrada aqui no mapa no caso nem consta mas existe uma estradinha que vai daqui assim nos levar até lá embaixo perto de Cabo Vírgenes essa estrada de hoje que não existe no mapa são 190 quilômetros mais ou menos e quando tinha internet ainda lá em Rio Gadiegos eu di uma pesquisada e constava 10 horas para ser feito esses 190 quilômetros então vai ter bastante aventura e a gente vai ter que se achar na imensidão de Senada porque aqui não tem nada costeando esse oceano do mar Atlântico fazendo esse trajeto e depois voltando para a estrada atravessando o Chile chegando em San Sebastian novamente são algo em torno de 500 530 quilômetros mais ou menos então a gente economizaria aí 100 quilômetros em fazer essa estrada e não fazer toda a volta e com isso a gente teria até uma autonomia com o tanque da Pop de 13 litros mas como já tivemos experiência que com esse vento ela está gastando muito mais então resolvi trazer os 4 litros para garantir e esse aqui vai ser o trajeto então de hoje tentar fazer esses 190 quilômetros e chegar até o final da Ruta 40 Nova lá em Cabo Virgens o final da Ruta 40 é o final da Ruta 40 é o final da Ruta 40 Ruta 40 é o final da Ruta 40 é o final da Ruta 40 e o final da Ruta 40 It is all in our hands It is all in our hands It is all in our hands And we know it's changed The changes should have come Maybe one night trip around the sun But we'll gather here We'll let the sea But we can be as one And we know the change The changes should have come Antes de irmos embora desse lugar tão especial Vamos contar um pouquinho Ou pelo menos tentar narrar um pouquinho da história Do barco Ou do navio De Punta Lojola Originalmente essa história É cheia de lambanças E cheia de confusão Deve ter muitos murates Envolvidos em tudo isso aí Porque foi uma atrapalhada E uma confusão atrás da outra Que fizeram com que esse carinha Viesse parar aqui Naufragado na beira do Atlântico Em Punta Lojola O seu nome original É de origem britânica E se chama Marjorie Glynn E já no nome Já começa uma série De coisas inusitadas O seu nome é de origem britânica Como eu falei Mas em 1892 Ele foi construído na Escócia E quando viajava a última vez Estava sob bandeira norueguesa A sua última viagem A viagem de Seu Algos Data de junho De 1911 Quando o capitão Jans Martin Homsen Partiu com sua tripulação De mais 16 pessoas Para transportar Esse carinha Mil setecentas Toneladas De carvão E mais Algumas bugigangas E mercadorias Provenientes Do comércio Da época De lá Até Aqui Na Argentina Esse navio Ele é construído Todo em aço Como vocês podem ver Rebitado E isso faz parte De um dos motivos Pelo qual Ele Está afundado Aí No meio do nada Mas Alguns dados Que nem são tão técnicos assim Porque eu não sei explicar direito Ele era um navio A proporção A vela Eram três grandes mastros E dois grandes convés Então tinha Uma vela ali Outra no meio E outra Aqui mais na frente E ele era movido a vento Então Depois de vários dias De viagem O primeiro alarme Soou Nesse grande gigante De ferro E uma grande fumaça preta Se fez presente Vista A periculosidade Da carga Mais de mil setecentos Toneladas De carvão Na oportunidade Designados pelo então Comandante Homsen A tripulação Deu uma de manezinho E em vez de apagar direito o fogo Tapou o sol com a peneira A viagem seguiu E quatro dias depois Chegaram Chegaram No porto De Rio Gadegos Capital Da província de Santa Cruz E o Então comandante Resolveu Negociar a carga Com os moradores locais Que comprariam Todas as mercadorias Que transportavam Por o Marjorie Glyn Aí começa o resto da confusão Ao voltar para o navio Encontra-se Dois marinheiros Da tripulação Mortos No porão Do navio São levados Para o médico Em Rio Gadegos E foi constatado Que morreram Por asfixia de dióxido de carbono Que no caso Era a fumaça Do carvão Que ainda continuava queimando Dentro do Marjorie Glyn Ninguém na época Possuía um sistema Que pudesse apagar esse fogo Nem aqui E nem Nenhuma parte da redondeza Então Tiveram algumas ideias Veio A princípio Um navio Chileno Depois de alguns dias Para tentar Ou afundar Que há relatos Que Ia ser afundado Com bombas Esse navio E outros relatos Dizem que Ia ser Colocado Mangueiras Para tentar inundar O porão do navio Com água Tocada por aquele outro barco E assim apagar as chamas Mas o fato é que Além disso tudo Uma parte desses rebites Foi tentada Ser aberta E no caso Foi aberta Para que Entrasse água No porão do barco E apagasse o fogo Só que Depois Depois de abrir De abrir alguns rebites E algumas janelas Aí no casco Do Marjorie Green Foi que a coisa Piorou de vez Porque aí O fluxo de ar Se fez mais forte E o fogo Incendiou o navio por inteiro Fazendo com que Nada mais Apagasse as chamas E inclusive Na época Assustasse Muita gente Trazendo muito perigo Para cá Com tudo isso Ou então Jans Martin Homsen Foi na época Ainda em setembro De 1911 Indiciado Pelo crime Que havia cometido Depois de ser julgado Com as práticas De capitão Desse carinha aí Foi julgado Inocente Porque ele teria tomado As decisões corretas Mas Quem sabe Não foram acatadas A contento E isso Ocasionou Que esse cara Queimasse por inteiro E viesse Parar Aqui Agora Como ele está aqui No meio Da areia Distante Toda essa faixa Do mar Isso já é outra história E isso é tão confuso Que nem eu vou saber Vos explicar Há relatos Que tratam De que ele foi É Rebocado Para cá Mas aí Eu me pergunto Rebocado Como? Senor relato Diz que ele foi rebocado Por aquele outro navio Mas aqui Para o meio da areia É meio Improvável E há relatos também Que ele veio parar Nessa localização Devido a tábua das marés E aí eu me pergunto Olha o que a natureza faz Esse mar Não está nem um pouco pertinho Hoje em dia Onde estava esse mar Naquela época? 1911 Século 19 É de ficar embasbacado né? Olha aí Além de ter um grande baranco aqui Ele foi parar lá no fundo Isso é um tanto curioso Mas O Margele Green Hoje está aí Apodrecendo de ferrugem Mas vai demorar Muitos anos ainda Para se decompor Porque pensa em uma estrutura forte E aqui tem um memorial Em homenagem aos pilotos Aqui da província de Rio de Janeiro Que morreram no combate Do conflito do Atlântico Sul E aqui é um lugar muito histórico Por outro motivo também A Força Aérea Argentina Na época Como os caças Ainda não tinham Tanta tecnologia assim Elas não possuíam altímetro E como nunca na história Nada do gênero Tinha sido executado Por nenhum outro país do mundo A Força Aérea Argentina Como explica nessa placa aqui Usou então O Margele Green Como base de testes Então muitas Laterais dele É possível Se ver Rasgos Na sua imensa Base De metal E esses rasgos foram feitos Por artilharia aérea Na época Foram gastos Muitas horas de testes Aqui De treinamento No caso E os aviões Argentinos Conseguiram Com isso Burlar Muitas vezes Os sistemas de defesa Náuticos Então eles passavam Olha Muitos lugares Arrebentados A lataria Porque eles conseguiram Chegar numa Perfeição de voo De passar A 700 800 900 Km por hora A 5 metros Apenas acima do navio E largavam Suas bombas Que faziam Com que Os navios Afundassem E agora vamos Para a parte da realidade Aqui é uma areia Bem fina De praia E eu já sabia Que a moto não ia embalar Então vou ajudar ela Porque ela merece Agora acho que vai Agora acho que vai Show de bola Ó E agora Precisamente Meio dia e pouco Saindo do nosso camping No Marjorie Gleam Incrível Esse navio E Vamos partir para aquela estrada Abandonada Abandonada Vamos ver se ela é tão ruim mesmo 190 km Tchau 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 Tchau